Boa tarde a todos, e você que está aí no YouTube nos assistindo, boa tarde para você. Está sendo uma honra para mim poder participar desse evento. É o 74 edição do Café com Poesia. Eu vou tocar para vocês um sanguinha, influência de jazz. E olhos coloridos. Pobre Zamba meu, foi se misturando, se modernizando, se perdeu. Meu raio bolado, cadê não tem mais? Cadê o tal gingado que mexe com a gente? Coitado do meu samba, mudou de repente, fluência do jazz. Quase que morreu. Está quase morrendo, morrendo não percebeu. O samba balançou de um lado para o outro, e o jazz é diferente, com o preto de atrás. O samba meio morto ficou meio torto, fluência do jazz. O afcoando o ar, vai complicando, vai pelo pano, vai. Vai entortando, vai, sem descanso, vai. Pobre Zamba meu, volta lá pro morro, e pede socorro onde nasceu. Pra não ser um samba com nota demais, não ser um samba torto pra frente, pra trás. Vai ter que se virar, vai poder se livrar, fluência do jazz. Pobre Zamba meu, foi se misturando, se modernizando e se perdeu. E o raio bolado, cadê não tem mais? Cadê o tal gingado que mexe com a gente? Coitado do meu samba, mudou de repente, influência do jazz. Quase que morreu. E acaba morrendo, está quase morrendo e se perdeu. De um lado pro outro. Papá. Influência de jazz. No ato cubano vai, complicando vai, pelo cano vai, vai entortando vai, vai, sai. Pobre Zamba meu, e pede socorro onde nasceu. Pra ser o samba, com nota diferente. Influência do jazz. Influência de jazz. Influência de jazz. Tchau!